Carlos, você tá... Carlos, você tem que parar de arrumar essas confusões aí, Carlos. Você tem que parar de arrumar essas confusões. Olá de Portugal, como se defender de quatro indivíduos ao mesmo tempo? Vamos parar de arrumar essas confusões, Carlos, mas vamos lá. Perguntou, eu vou responder. Você tem que entender que a cada vez que você adiciona um elemento a mais no fator de combate, diminui exponencialmente a sua chance de vencer esse combate. É impossível? Claro que não. Você pode vencer dois, três, quatro, cinco, seis pessoas. Claro que pode. Mas entenda, você tem que ser realista. A cada indivíduo que você adiciona nessa equação, a sua chance diminui exponencialmente. Então, você tem que entender que quanto mais rápido, agressivo você for, maior a chance de você diminuir esse número de agressores. Vamos lá. Imagine que você está sozinho contra quatro caras. Se você não tem uma lâmina, uma arma de fogo, bastão retrátil, estonis chiques. Se você não tem potencializadores, tá bem difícil. Ainda que os outros quatro sejam leigos, porque a técnica vence a força, mas há um limite, porque são dois braços contra oito braços. Então, existe um limite até onde a técnica pode te ajudar. De um limite em diante, a técnica não vai mais surtir efeito. Não será possível, não será suficiente. Com uma cadeira, com uma lâmina, com uma arma de fogo, com um bastão, facilita muito. Ah, mas eu estou desarmado, eu não carrego nada disso. Bem, comece a pensar em carregar alguma coisa, porque essa situação realmente pode acontecer. Correr é a primeira aula de defesa pessoal. Então, se você consegue correr rápido e os caras não te alcançam, missão cumprida. Chegou em casa inteiro. Agora, e se... Wesley, mas agora eu quero saber. Wesley, e se o combate acontecer e eu não tiver como correr, não tiver uma lâmina, e eu tenho que estar contra quatro caras, o que eu devo fazer? Vamos lá. Primeira coisa, movimente-se para jamais você ficar ao alcance dos quatro ao mesmo tempo. Você tem que tentar se movimentar a ponto que você sempre fique ao alcance de um por vez. Aqui na frente, o cara vem se está deslocando do outro. É não tentar ficar ali no meio, socando todos ao mesmo tempo. Segundo fator importante, bater rápido e forte para acabar com o combate. Então, eu estou aqui com o cara à minha frente. Eu bato, bum, o cara cai, menos um, já sobra três. Bum, menos um, sobra dois. Pode ser que esses nocautos aí desestimulem os outros dois, o outro que sobrou, e facilite a sua vida. Mas não conte com a sorte. Terceiro, jamais tente agarrar ou deixe que eles te agarrem. Agarrado, em pé ou no chão, você só consegue lutar com um por vez. O que você fará contra os outros três que estão te chutando e te socando? Te esfaqueando? Nada. Então, você não pode permitir que eles te agarrem, ou te derrubem, ou te segurem. Ou não tentar fazer isso, porque você vai se dar mal. Não tente ficar passando no meio deles. Você vai tropeçar, vai cair, vai ser agarrado. Então, circule, movimente, tente colocar um mais atrás do outro. Bata forte, bata para derrubar. Mas eu tenho que ser muito honesto com você. Não é fácil. Não é simples. A cada elemento adicionado no combate, a sua chance de vitória diminui muito. E tem que ser honesto. As pessoas na internet fazem parecer que isso é fácil, mas não é. Para a próxima pergunta. E tem que ser honesto.